Olha só, trouxe aqui o esquema todo do banco, tá? A planta tá aqui, você precisa entrar pela esquerda, desabilitar o segurança aqui do lado, tomar cuidado com essa câmera aqui, pegar o dinheiro e sair. Eu vou ficar aqui em casa esperando. Peraí, como é que vai ficar aqui sozinho? Não, tu vai ficar esperando? A gente combinou, eu lavei a nossa moto, então a sua vez agora, tá? Moral! Leandro, você entra por aqui, a câmera de segurança tá aqui, o segurança Amaro tá aqui, você termina ele, dispõe da câmera aqui, entra pra virar o ônibus, peraí, 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 eu entro por aqui, o esquema de segurança tá aqui, tem um bilhante aqui, e o dinheiro tá onde, porra? O dinheiro tá aqui, caralho, eu entro, eu pego meu porra, porra. Essa maquete tá tomando uma feita, porra, eu não vou lá. Eu não tive tempo de estar lavando a louça. Porra! 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 E o que é isso que vocês tão planejando? Então, papai e mamãe, eu tô brincando... Vamos me humilhar! Vamos me humilhar! Que legal! Eu não posso chegar também! Não mexe! Não mexe! Não mexe! Não mexe! E quem é seu revolta? E quem é seu revolta? Não adianta mais nada! Vamos fazer um! Só que... qual é a grande diversão? Vocês vão fazer agora a mesma cena em 30 segundos. A mesma cena em 30 segundos. Vamos lá! Por isso que eu pedi gestos grandes, prazo de impacto, pra tacar bem em 30 segundos. Vamos lá! Então, aqui tá o esquema do banco, você entra por aqui, tem uma câmera de segurança, a segurança tá aqui, o dinheiro tá aqui, você desabilita a segurança, a câmera pega o dinheiro e volta quando tudo estiverando. Porra! Eu vou me fazer fã, você não quer de caralho! Eu vou dar uma vela louça, então é assim, você pega aqui, a segurança, a câmera de segurança, o dinheiro pega e volta, vem o carro, 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 vem o carro! Ohhhh! Quero ver em 10 segundos! São? Pega o dinheiro e volta na fila do Instagram! Porra! 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 Obrigada.